Carnaval, esse momento de espontaneidade, de alegria, de explosão de entretenimento, tem um significado muito especial para nós também, porque foi numa véspera de carnaval que nós nos casamos. Então nós sempre procuramos comemorar essa data com muito empenho e tendo sempre os filhos, os amigos, a família juntos, para que seja realmente uma grande comemoração. Olha, a escola do coração é a mangueira. E para você? Bom, em realidade, eu sempre fui um pouco grande rio. Agora, unidos a Tijuca, me pegou de uma vez. Eu não tenho, assim, uma grande preferência. A minha de preferência é de São Paulo. Vai, vai. Olha, eu gosto muito da unidos da Tijuca, porque é uma escola extremamente criativa. Cada ano eles renovam mais a linguagem do carnaval. Mas eu tenho um carinho muito especial pela mangueira, porque eu acho que a mangueira é aquela escola de raiz. E você, Bárbara? Bom, eu não posso deixar de falar da unidos da Tijuca, porque a unidos da Tijuca é extremamente teatral. E teatro é a minha grande paixão. Mas também não dá para não falar da mangueira. Também não dá para não falar da vai, vai. E nos últimos anos não dá para não falar da Gaviões da Fiel, porque meu coração é corintiano. Para vocês verem como as opiniões de nós todos variam, mas em realidade nós todos temos uma grande torcida. Torcida pela alegria e que todos sejam muito felizes nesse carnaval. Música Música